Capitão aqui! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e o vídeo de hoje é novamente sobre o Dead by Daylight. Não é um vídeo muito feliz, um vídeo de gameplay também, é mais um vídeo opinativo e um vídeo de desabafo. Eu vou falar algumas coisas que acontecem aí referente ao Dead by Daylight. Eu acabei uma live agora de aproximadamente 4 horas na minha Twitch, o link vai estar na descrição se você quiser ver lives de DBD e também outros jogos lá no canal. E também deixa aquele like se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e comenta abaixo o que você acha dos assuntos que eu vou tratar aqui. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. E é o seguinte pessoal, como eu disse, eu acabei de sair de 4 horas mais ou menos de jogatina em live, eu tive que reiniciar a live em alguns momentos. Se você for assistir gravado lá as lives, você vai ver que vai estar dividido, né? Em algumas lives, não ficou uma live inteira infelizmente, mas normalmente isso não acontece por lá. Muito obrigado a todos que compareceram, a gente fez mais um sorteio, e obrigado aí pelas lives. Mas, vamos conversar aqui sobre o assunto principal do vídeo, que é o seguinte. O DBD, quando teve a atualização que trouxe o crossplay, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando positivamente do crossplay. E eu ainda acho o crossplay positivo em vários jogos, não somente no DBD. Em especial no DBD, que é um jogo que não necessita de skill nenhuma com relação a mira e frags e outras coisas relacionadas a FPS. Então, tipo assim, ele é um jogo que cabe muito bem o crossplay, apesar de termos assassinos como o Deathslinger, a Hunters e por aí. E nesse cenário, o jogo tem que rodar bem. O mesmo frame que o jogo apresenta no PC, ele tem que apresentar no console. E os consoles, eles não são capados, como algumas pessoas dizem, pra receber o Dead by Daylight. Essa é a opinião, essa é a fala mais ignorante que eu já vi na história dos games. E muito do meu desabafo aqui hoje vai ser por conta disso. Se você acredita que um Xbox One S, até mesmo One Fat, e principalmente One X, e também os consoles Playstation, não são capazes de rodar o Dead by Daylight, você tá extremamente equivocado. O Dead by Daylight, em teoria, ele deveria ser um jogo completamente otimizado e muito mais leve do que o que ele é. Então a gente vê comentários em live direto, nas minhas lives, ah, tá travando demais, ah, Xbox é ruim, ah, não sei o que, não sei o que. Não, é o Dead by Daylight que é extremamente mal otimizado. Então, tendo isso em mente, a gente vai pro assunto principal, que foi quando eu disse sobre o crossplay, que eu falei de forma positiva. Realmente é uma coisa muito positiva, e eu disse que estava rodando bem o jogo, rodou muito bem. Várias pessoas vieram no meu chat, disseram que o jogo tava até parecendo que tinha tido uma otimização, e aí eu concordei, eu pensei, poxa, parece que a Behave otimizou o jogo. Mas vamos ficar com calma, que talvez amanhã não vai estar assim, né, já com o pé atrás da situação em si do game. Chegou no dia seguinte, o jogo começou a apresentar os mesmos travamentos de sempre, e até pior em algumas partidas, porque agora, como as pessoas do PC, na maioria das vezes, não tem esse tipo de travamento, o jogo lá roda muito mais bem otimizado, apesar de ter os seus problemas também no PC, estavam tendo vantagem sobre a gente, e isso vem acontecendo desde então. Bom, na minha opinião, não mudou muito a experiência pro que era já só com o Xbox, o jogo sempre travou, e sempre teve pessoas boas, sempre teve pessoas ruins, e acabou sendo basicamente a mesma coisa. Mas, não trouxe melhorias de fato. E hoje tivemos a atualização, a grande atualização da DLC Descend Beyond, que trouxe o novo Killer The Blight, o novo sobrevivente Felix, e também mapas remasterizados. Não trouxe um mapa novo, mas ele veio com a proposta de trazer mapas totalmente remasterizados, e com uma fluidez melhor, uma otimização melhor, e nada disso aconteceu. A DLC saiu, foi divertido algumas partidas raras, mas no geral, tudo travando demais no Xbox. E eu tenho amigos do Playstation que sempre falam desses problemas, e hoje me disseram que tá feia a situação por lá também. Algumas partidas rodam extremamente bem, outras rodam extremamente mal. Então eu não sei qual é o problema, se é o problema de servidor, se é o problema do jogo em si. Claramente, na minha opinião, né, ao meu ver, mas eu sou um leigo do assunto, acredito que tem alguém que saiba mais sobre o assunto, fica à vontade pra comentar, vai ser muito interessante discutir esse assunto. Não dá, guys, tipo, não tá dando mesmo. Pra mim, eu acho que é alguma coisa do jogo, otimização do jogo. E por isso o Dead by the Light tem reduzido na minha agenda, eu não consigo jogar um jogo desses todos os dias, por exemplo, porque realmente são muitos problemas. E aí a gente entra no assunto final do vídeo, com relação a esse desabafo e essas informações que eu tô passando pra vocês, que é o seguinte. O Dead by the Light foi confirmado pra próxima geração, e como eu disse no vídeo onde eu passei essa notícia, eu estou muito curioso pra ver como que esse game vai rodar na próxima geração. A gente teve a confirmação agora de que o Xbox Series S tá chegando ao mercado em novembro, não somente o Xbox Series X, que também chega em novembro. E vai ser um console bem mais acessível, mas que também vai ter uma potência muito boa, não tão inferior ao do Series X. Ele vai ser um console extremamente bom também, em questão de potência. E, cara, se esse jogo continuar com esses problemas e rodar dessa forma nos consoles, vai ser extremamente vergonhoso. O jeito que ele roda atualmente nos Xbox One S, da vida e por aí vai, já é vergonhoso, sabe? O jogo deveria ser muito melhor do que o que ele é. A Behave, atualmente, ela tem se comunicado bastante no Twitter, tem apresentado seus esforços, mas fica aí a minha crítica caso isso chegue de alguma forma até eles, caso a gente consiga mostrar ainda mais claramente isso pra eles. Eu não posso deixar de trazer esse vídeo, porque é uma coisa que tá me incomodando há muito tempo, a gente conversa bastante sobre isso em live, mas eu nunca trouxe nenhum vídeo aqui pro canal, e era esse vídeo que eu gostaria de trazer. A questão do DBD não é a potência do console ou algo assim, não. O jogo tá sempre muito mal otimizado e, cara, é um jogo tão legal, com uma proposta tão legal, mas que fica me afastando. Ele não consegue me manter nele. Eu acabo voltando justamente pelo fato da proposta ser muito legal, ser muito divertido quando é fluido, mas eu acabo também descartando ele em diversos momentos, porque é completamente mal otimizado e complicado a situação. Então é isso, o DBD não está rodando bem, essa atualização não otimizou nada. Me corrijam se eu estiver sendo grosseiro de alguma forma, mas essa é a minha visão como consumidor e como jogador, e eu acredito que vocês vão concordar, a situação tá péssima no Dead by Daylight. Espero que algum dia esse jogo fique otimizado. Talvez, se a versão dos próximos consoles for otimizada, beleza, né? Mas, cara, dava pra essa versão atual de consoles dessa geração ser muito melhor do que o que é. Mas então é isso, pessoal. As lives de DBD e os conteúdos de DBD vão continuar sempre que possível, e também eu tento trazer sempre coisas de grande relevância, Então, vamos continuar aí com os conteúdos. Comenta abaixo o que você achou, deixa aquele like e se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou pessoal, e até o próximo vídeo.